Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Aeroporto de Manaus recebe nota de satisfação recorde dos passageiros. Fundação Emoan promove ações para incentivar doação de sangue. E a Arena da Amazônia recebe selo 5 bolas. Vamos ao nosso resumo de notícias. Em uma solenidade, nesta quinta-feira, a Arena da Amazônia recebeu selo 5 estrelas como um dos melhores estádios do Brasil. A avaliação foi feita em 155 estádios pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios Cisbrace. Ele avaliou itens como conforto, segurança, acessibilidade, condições sanitárias e higiene. Além da Arena da Amazônia, 13 estádios também obtiveram selo 5 bolas, que é a classificação máxima dada pelo sistema. Devido às férias, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Emoan, está com baixa taxa no estoque de sangue. Por esse motivo, está intensificando as ações de coleta e convocando a população e doadores. O objetivo é preparar para o período carnavalesco. A meta é ter em média de 200 a 250 doadores por dia para ter os estoques seguros. Para doar sangue, é necessário apresentar documento com foto, válido em todo o território nacional, ter peso acima de 50 quilos e idade entre 18 e 69 anos. A doação pode ser feita na sede do Emoan, na Avenida Constantino Nery, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 6h da tarde. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foi um dos que receberam melhores avaliações dos passageiros nos últimos três anos. Em uma escala até cinco pontos, o aeroporto recebeu classificação 4,19, bem diferente da primeira avaliação recebida em 2013, quando ficou entre os cinco piores do país. Na opinião dos passageiros, Manaus tem o melhor serviço de transporte público no aeroporto. Outro ponto positivo foi o tempo de fila para o autoatendimento no check-in. Também teve progresso de 30%. Ao todo, são 48 índices e em 34 deles, o Eduardo Gomes recebeu indicadores acima de 4, meta de desempenho estabelecida pelo governo federal. Nessa quinta-feira, dois túneis foram descobertos no Compagio. Um deles tinha 2 metros de altura e 20 de comprimento. Cerca de 300 detentos planejavam uma fuga em massa. Essas fotos são do túnel escavado há seis meses. Ele tem dois metros de altura. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, uma fuga em massa com cerca de 300 detentos estava marcada para o fim de semana. Isso que nos faz crer que esse túnel já estava pronto, aguardando sua ordem do crime organizado para eles fugirem. Porque não encontramos pais, picaretas, colher de pedreiro, nada com que cavassem. O que encontramos na cela foram colher normais. Então, esse material que entrou para fazer o túnel, ele já teria sido retirado antes. A última vez que um túnel foi encontrado dentro de presídio foi em 2013. Só que dessa vez a estrutura estava mais avançada, tinha aproximadamente 20 metros de extensão, iniciava no pavilhão 3 do Compagio e terminava em uma rede de esgoto que dá acesso a um matagal na BR-174. Os detentos do pavilhão foram punidos. Já estava todo estruturado, é um túnel que tinha mais de um metro de diâmetro, estava com suporte de proteção, com bastante madeira suportando, tinha iluminação e tinha também ventiladores lá. 160 policiais trabalharam na revista. Um segundo túnel também foi encontrado pelos policiais militares na noite dessa quinta-feira. Ele estaria sendo construído do lado de fora da unidade para dentro. As revistas vão ser intensificadas em outras unidades prisionais do Estado. Está prevista para hoje no Diário de Justiça Eletrônico a publicação do acórdão referente à cassação do mandato do governador José Melo do PROS e do vice-governador Henrique Oliveira do Solidariedade por compra de votos nas eleições de 2014. De acordo com a Secretaria Judiciária do Tribunal, a publicação oficial será veiculada nesta sexta-feira, mas só terá validade jurídica a partir da próxima segunda-feira, data em que começa a contar o prazo de três dias para que a defesa do governador ingresse com o recurso contra a condenação. O advogado de José Melo, Yuri Dantas, disse ontem que o recurso já está sendo preparado pelo corpo jurídico que atua para o governador, mas que aguardará a oficialização do acórdão para analisar se o recurso será ingressado na Justiça Eleitoral, no Amazonas ou no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A escassez de chuva em pleno inverno amazônico tem prejudicado produtores de frutas e verduras. Nas feiras e mercados, os preços, em alguns casos, aumentaram em até 100%. Josué ficou assustado quando viu o preço do pepino. O pepino estava comprando de R$ 2,00, aí eu fui ali a tarde de R$ 4,50, de R$ 4,00, agora vi de R$ 3,50, mesmo assim está caro. Frutas e verduras que eram caras subiram ainda mais de preço. Alguns produtos, como tomate, cenoura, batata e pimentão, que são importados de outras regiões do país, dobraram o preço nesse início de ano. Neida sentiu no bolso... Infelizmente, tenho que levar, porque é a demanda lá da pastelaria, onde a gente trabalha. Infelizmente, tenho que levar 4 kg todos os dias. O tomate é o grande vilão no aumento repentino das frutas e verduras aqui na capital. Até dezembro do ano passado, era possível encontrar nas feiras e supermercados a R$ 6,00 o quilo. Agora, saltou para 12, um aumento de 100%, que é sentido no bolso do consumidor. A couve, que custava R$ 1,00 até o ano passado, hoje é vendida a R$ 4,00. A cebola, que era de R$ 2,00 o quilo, saltou para R$ 4,00 nas feiras. Nós temos ainda um alto grau de dependência de importação desses alimentos de outras regiões. E, consequentemente, vindo de outras regiões, tem um custo de frete, de transporte, algumas vezes, no caso de folhosa, até via aérea, o que encarece fortemente o preço final desses produtos para a população. Este empresário fretou um avião e foi buscar tomate em Santa Catarina para abastecer as feiras e supermercados aqui da capital. É, porque se não for, não encontra a mercadoria, né? E a chuva está demais em toda a Bahia, em todo São Paulo. Fui acabar encontrando em Santa Catarina. E não foram só os produtos importados que subiram de preço. Os itens regionais, como o cheiro verde e pimentão, também encareceram. A produção de hortifruti grangeiros local do estado teve impacto negativo desde o ano de 2015, em função de que tivemos, em 2015, mais uma grande cheia, que atingiu duramente, principalmente, as regiões de Várzea. E também tivemos, no mesmo ano, uma estiagem extremamente rigorosa, com falta de chuvas, durante o segundo semestre de 2015, que também impactou na produção local de hortifruti grangeiro. Para quem mora em Manaus, a alimentação mais saudável, à base de frutas e verduras, tem ficado cada vez mais difícil. E olha, há pouco mais de uma semana, para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, a venda e confecção de fantasias movimentam os barracões das agremiações. Viviane já garantiu a fantasia para este carnaval. Eu escolhi essa ala, essa fantasia, porque, na verdade, a gente desce com toda a família. Então, como tem muitas pessoas, acabaram que todos escolheram por essa, e a gente vai descer nessa ala. E não foi só ela. Este ano, a amiga também vai acompanhar a professora na folia. Eu desço na escola desde os 14 anos, assim. E o critério é o peso mesmo. A gente procura uma fantasia mais confortável possível para poder descer. Até para se divertir mesmo, à vontade. Aqui na quadra desta escola de samba, as fantasias estão à venda desde o dia 13 deste mês. O que não falta é opção para quem quer sambar na avenida. Tem das mais luxuosas, como essas dos destaques dos carros alegóricos, até as mais tradicionais. Os preços são módicos, né? São preços feitos realmente para brincar o carnaval. E você procura aqui a coordenação de vendas e faz a sua proposta, faz o seu preço, né? Uma fantasia tem um valor. Dez fantasias já caem para outro valor. Enfim, a gente faz o que o sambista tem a condição, a gente faz o preço do bolso dele, a fantasia. Para a escola, um dos destaques é a ala dos personagens dos gibis. Aqui, adultos se sentem crianças. Já nesta outra escola, os trabalhos também estão na reta final. Laerte é quem coordena os trabalhos por aqui. Graças a Deus, eu estou finalizando já. Estou na fase final, acabamento, tudo. Mas, se Deus quiser, dá tudo certo. Além da venda nas quadras, as escolas também apostam na tecnologia. Os pedidos também podem ser feitos pela internet. A pessoa que entrar no perfil, que acessar o perfil da Aparecida no Face, vai encontrar uma arte para cada fantasia, com a foto da fantasia, o telefone de contato, o nome da pessoa com quem você pode tratar. Esta outra escola, na zona leste da cidade, também corre contra o tempo. Neste carnaval, a agremiação promete mostrar muito brilho na avenida. Mesmo com a crise que estamos vivendo em nossa cidade, com o corte que houve de 50% do governo e 25% da prefeitura, não deixamos de manter essa tradição de luxo e criatividade aqui da nossa escola. Independente da fantasia, para os foliões, o importante é garantir a diversão e aproveitar os dias do reinado de Momo. Tem que aproveitar mesmo. São 10 horas e 5 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora.